Eu faço um tempinho Eu estou pescando te aciegas Eu estou um setor ultra sem portas E estou um dia que me espantas todo o dia O que é que estás vestida? Todos os cuentos de uma vida O que é que estás vestida? O que é que estás vestida de paz, o que é que estás vestida? O que é que estás vestida? Queren que vaya ao desierto? Que queren que vaya ao invierno? E a Cum ética das malas tomas por Planeta? O que é que estás vestida? A dor do meu corpo de outra vida Eu sou eu E antes das contas, só um dia La verdade Eu sei quem está sofrida Todo o meu cuento, só um dia Como eu Eu sei quem está sofrida Eu sei quem está sofrida